Mais uma vez aqui no município de Pedra Branca, estou aqui na residência do chefe de gabinete, ex-prefeito Antônio Bastos está aqui ao nosso lado. Antônio, é você que acompanha de perto a gestão, auxiliando, colaborando com o prefeito Alain. Agora no próximo dia 31 está terminando o atual mandato, a atual gestão. Para que em 2021 se inicie já a gestão do prefeito eleito Mário, seu irmão. Como você cometa essa sua passagem e de Alain à frente dos destinos do município de Pedra Branca mais uma vez? Bom dia ao portal da imprensa, bom dia a toda Paraíba. É uma satisfação muito grande poder estarmos chegando à reta final de mais uma missão cumprida. O mandato de Alain aqui está concluindo agora oito anos de mandato. E a gente só tem a agradecer. Agradecer primeiramente a Deus por a oportunidade de estarmos à frente do município, guiando os destinos desta terra. E agradecer a todos aqueles que de uma forma ou de outra têm colaborado com a gestão de Alain Felipe. Nós tivemos aí antes de ontem já o sétimo ano de contas aprovado. Só falta agora 2020 que nós estamos concluindo. E isso é o sinônimo de trabalho, de dedicação que a gente tem feito pela nossa terra e pelo nosso povo. Então é uma satisfação muito grande. Nós estamos agora, Alain, está concluindo a sua gestão. Na certeza de que deu a sua parcela de contribuição, de cumprir o seu papel como gestor público. Pedra Branca melhorou e melhorou muito, né? Tem melhorado a cada dia e vai continuar melhorando com a graça de Deus. Agora nós agradecemos a todos os munícipes que deram mais uma vez, depositaram a confiança no trabalho de Alain. No trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Elegendo Mário Bastos para dar continuidade a esse trabalho. Para que o trabalho não possa parar, que o trabalho continue. Então Mário com certeza vai dar continuidade a esse trabalho. E Pedra Branca vai continuar no rumo do desenvolvimento, no rumo do crescimento. É o que nós desejamos, né? E temos a certeza que o povo de Pedra Branca não irá se arrepender em ter dado mais uma vez essa parcela de confiança. Para que Mário possa dar continuidade a esse trabalho. São muitas obras que estão em andamento, obras que foram executadas. E obras que estão ainda em fase de execução. Na verdade Pedra Branca hoje é um canteiro de obras. Então Alain, com a sua equipe, teve a oportunidade de transformar, de melhorar cada vez a nossa cidade e transformar a vida do nosso povo. Bem, Antônio, você lembrou aí com muita propriedade sobre a conclusão e a continuidade dos projetos já elaborados. E que estão em andamento para que o futuro prefeito, já podemos até dizer o prefeito, vai assumir agora, no próximo dia 1º de janeiro, Mário Bastos, dê continuidade e chegue a concluir todos esses projetos que já estão elaborados e em andamento. Com relação às parcerias, que é preciso parcerias, tanto com o Governo do Estado quanto com o Governo Federal, como você comenta então, essa parceria, quais são as expectativas de relacionamento futuro com essas parcerias, com essas esquemas e esferas? Nós temos, graças a Deus, uma parceria muito boa, tanto com o Governo Federal, através do Deputado Federal Herto Roberto, que é um metrô de agariar recursos para paraíba, especialmente a nossa querida Pedra Branca. Nós temos o Governo do Estado, o Governador também, João Azevedo, e nós temos um deputado que é aqui do Vale do Pinhacó, que é o doutor Tassiano, que também é um incansável lutador pela região do Vale do Pinhacó. E não é diferente com a nossa querida Pedra Branca. Então, nós temos, sim, a certeza de que as parcerias continuam, que Mário iniciará a sua gestão em 1º de janeiro, mas também já executando obras ou dando continuidade às obras que já estão em fase de execução, e que, com certeza, Pedra Branca irá continuar no rumo do desenvolvimento, no rumo do crescimento, em todos os setores. Nós tivemos a oportunidade, já a gestão agora de Alain, já pagamos o mês, já pagamos o 13º a todos os servidores do município, e, graças a Deus, as obras iniciadas, os recursos estão nas contas, e, com certeza, Mário receberá uma prefeitura em chuta, uma prefeitura que tem condições de dar continuidade a esse trabalho, porque o trabalho é realmente o nosso desejo e a nossa vontade. É de trabalhar e trabalhar para que Pedra Branca possa ter dias melhores, que o povo de Pedra Branca realmente possa, no amanhã bem próximo, dizer que continua feliz cada vez mais em ter dado a oportunidade de Mário Bastos estar guiando os destinos desta terra. Com relação à Câmara Municipal, Antônio, quais são também essas expectativas de entrosamento, de relacionamento, de união com os poderes locais, para justamente proporcionar o progresso do município e o bem-estar social dessa população maravilhosa? Muito bom, muito bom. Nós tivemos um relacionamento muito bom agora na gestão de Alain, e que na gestão de Mário não vai ser diferente. Nós elegemos agora sete vereadores dos nove, fizemos sete, e, com certeza, o que mais a gente foi uma campanha limpa, uma campanha bonita, sem perseguição um vereador ao outro. Fizemos um trabalho que realmente foi diferenciado. Apesar da pandemia que estamos vivenciando, que estamos atravessando esse momento, mas buscamos obedecer todos os critérios, todas as recomendações do Ministério da Saúde, e que o nosso povo tem também colaborado com a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo as suas solicitações, quando necessário. Quando é obrigado, o prefeito teve que fechar, fechamos aí o que foi... Ficou só realmente o essencial. E agora, graças a Deus, nós estamos atravessando essa pandemia. Aqui tivemos poucos casos, os casos foram os mais acentomáticos. Tivemos uma única morte aqui, um caso, um óbito que foi de Dona Helena, de Otônia, uma pessoa também idosa, já com noventa e poucos anos. Mas, graças a Deus, os outros problemas têm sido acentomáticos, sem nenhuma complicação grave. E a gente só tem a agradecer a Deus por estarmos atravessando esse perigo, essa crise, dentro da maior tranquilidade possível. A gente sabe que é difícil esse momento que estamos vivendo. Mas, se Deus quiser, nós juntos iremos vencer essa batalha. A gente só tem a agradecer aos vereadores, que têm dado a sua parcela de colaboração também com a gestão. A gente sabe que é muito importante a colaboração da Câmara na questão da burocracia, dos projetos que são encaminhados ao Legislativo, na agilidade da votação, para que assim possa dar uma celeridade à execução dos projetos. E eu tenho certeza que para 2021, a partir da gestão 2021-2024, não será diferente. Porque, com certeza, os vereadores são todos que foram reeleitos e os que foram eleitos, são pessoas comprometidas com o município, comprometidas com a gestão pública. E eu tenho certeza que eles irão, com certeza, dar a parcela de contribuição necessária para que Mário Bastos possa fazer uma gestão de qualidade, uma gestão exemplar, melhorando cada vez mais a vida do nosso povo. Antônio Bastos, você falou sobre o cuidado com a pandemia, nós vamos registrar aqui, nós podemos registrar a continuidade desse trabalho com as barreiras sanitárias na entrada da cidade, funcionando regularmente, porque em alguns municípios que nós veiculamos algumas matérias, observamos que já não existem mais essas barreiras sanitárias, e o município de Pedra Branca tem sido modelo, tem sido exemplo, dar continuidade a essa prevenção contra o Covid-19. Então, parabéns à gestão aqui de Pedra Branca. Com certeza, a barreira sanitária e tantas outras ações, nós implementamos desde o início, desde o primeiro dia que iniciou-se o Covid-19, e vai continuar até acabar. A gente não mede esforços para que, aquilo que é possível para fazer com que essa pandemia possa diminuir ou minimizar, ou até mesmo acabar em nosso município, é até efeito. Nós fizemos várias higienizações em toda a cidade, buscando todas as ruas, rua por rua, casa por casa, prédio por prédio. Fizemos várias vezes durante esse período. E a gente tem mantido a farmácia básica, abastecida, com todos os remédios essenciais ao Covid-19, onde ninguém aqui, na verdade, compra o remédio, porque todo remédio é cedido, é doado pela Prefeitura, como também, além das farmácias descredenciadas, em algum caso específico, quando não tem, na outra área, na linha humana como um todo. A gente sempre manteve essa farmácia básica abastecida, desde que ela entrou, nós reabrimos a farmácia básica e estruturamos ela com o suporte de medicamentos, os medicamentos, vamos dizer assim, básicos, todos eles, preventivos, têm sido colocados à disposição da nossa população, para que assim a gente possa amenizar o sofrimento do nosso povo. 2021 se aproximando, Antônio Natal se aproximando, sua mensagem, seu nome, em nome da gestão, em nome do prefeito Alain, em nome do prefeito eleito Mário Bastos, em nome de todos que fazem a administração pública municipal, sua mensagem Natalina e Dianou para esse povo maravilhoso, essa é a população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui do município de Pedra Branca. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Natal com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade, tudo aquilo que não foi possível ser realizado neste ano, mas que seja realizado no próximo ano, com a graça de Deus. Nós, Alain e prefeito, em exercício, está concluindo sua gestão, e em nome de Mário, que vai iniciar também a sua gestão em 1º de janeiro. Eu quero dizer que o desejo do Iambos, o nosso desejo, é que o povo de Pedra Branca possa ter dias melhores. E para isso, tanto Alain não mediu esforços, como Mário também não irá medir esforços para que esse trabalho possa dar continuidade, trazendo ao nosso povo dias melhores, natais com mais tranquilidade a todos. A gente sabe que estamos vivendo agora esse momento de pandemia, eu faço um apelo a todos os munícipes que evitem aglomeração, que evitem confraternizações tumultuosas, que possam realmente fazer uma confraternização só com aqueles que estão convivendo no dia a dia, para que assim nós possamos evitar a propagação dessa pandemia, desse vírus, que tem assustado muita gente, que tem tirado o sossego de muita gente. Eu sei que existem pessoas que realmente esse ano terá um Natal diferente, diferente pelos dois lados. Um, a gente tem no nosso caso aqui, nós temos que agradecer a Deus pela ausência de termos perdido entes queridos. e muitos por aí, a gente está, a gente, vamos dizer assim, coloca nesse instante o sentimento de pesar pelas pessoas que perderam seus entes queridos e que esse ano terá um Natal diferente. Mas a gente roga ao grande arquiteto do universo, ao menino Jesus, que possa iluminar, que possa dar força, coragem a essas pessoas, para que eles possam entender essa mensagem. A gente sabe que esse vírus, ele não veio à toa, isso veio para nos dar uma lição, né? E que cada um possa tirar uma lição que é mais importante a família, é mais importante a convivência familiar, de que as coisas que muitas vezes, né, a gente faz ou as famílias faziam antes dessa pandemia. Então eu acredito que essa pandemia, que esse vírus tão pequeno, tão invisível na verdade, ele veio para transformar a sociedade, ele veio para dar uma lição de vida a toda a população, não só a do nosso município, mas eu diria a população mundial, né, que o mundo inteiro possa ter tirado uma lição ou tirar uma lição com essa pandemia. E a gente também pede que, né, os governantes possam adquirir essa vacina o mais rápido possível, para que assim possa sanar essa situação e tranquilizar a família brasileira, a família mundial. Então eu quero concluir minhas palavras mais uma vez, rogando ao nosso Criador, o grande arquiteto do universo, que dê força, coragem, sabedoria, inteligência, discernimento, ao novo gestor Mário Baixo, para que ele possa fazer um trabalho à altura daquilo que o povo precisa, à altura daquilo que o povo merece, e àquilo que o povo na verdade espera e acredita, que foi através disso que deu a maior maioria da história de Pedra Branca, a maior maioria que já aconteceu em nosso município, que foi uma maioria de mil, uma maioria, perdão, de 866 votos, aonde teve uma maioria em todas as urnas acima de 80 votos. Então isso ficou na história da Paraíba, ficou na história de Pedra Branca, que a maior vitória de todos os tempos foi até hoje com a pessoa de Mário Baixo, e que com certeza, com a graça de Deus, eu tenho certeza que Mário irá fazer uma gestão acima daquilo, à altura daquilo que o povo de Pedra Branca precisa, que o povo de Pedra Branca merece. Então finalizo essas palavras, agradecendo ao Portal da Imprensa por esta oportunidade e poder aqui estar presente e através de levar a nossa mensagem a toda a Pedra Branca, a Paraíba e porque nos é o país inteiro e ficamos felizes em poder ter parceiros dessa qualidade, aonde dá oportunidade para que os pequenos possam ser ouvido e levar a sua mensagem a todos aqueles que realmente precisam.